Oi pessoal, sejam muito bem-vindos ao Pode Crer. Eu sou a Thiele Ehlert e hoje vamos fazer uma imersão no mercado da música e cultura aqui de Mato Grosso. Você já se perguntou quem está por trás dos palcos, ajudando a construir e fortalecer o cenário artístico local? E quem são as pessoas que dão aquele suporte essencial para os artistas da nossa região? Para começar, que tal pensarmos juntos? O que significa para vocês ter uma cena musical vibrante e bem estruturada? Já deu para perceber que esse episódio está especial, né? Eu sou Lívia Barros e hoje a gente vai explorar os desafios e as oportunidades para músicos e produtores de Mato Grosso e entender como o trabalho de gestão e produção tem dado aquele impulso para a cena musical do Estado crescer cada vez mais. E não esquece o Pode Crer é uma realização do Sistema Comércio Mato Grosso presidido por José Wenceslau de Souza Jr. Thiele, conta para o pessoal agora que está nos acompanhando quem são as nossas convidadas de hoje. Então, com muito prazer, Lívia. Hoje nós recebemos aqui duas profissionais incríveis que são referência quando o assunto é produção e gestão cultural por aqui. Sejam bem-vindas, Natália e Larissa. Obrigada. Obrigada, gente, por terem vindo aqui e conversarem conosco hoje. A gente que agradece pelo convite. E pela oportunidade. Vamos falar um pouquinho agora de vocês e os caminhos que as levaram a adquirir experiências. Qual a formação e como a música e a produção cultural passou a fazer parte da vida de vocês? Pode começar, Lari. Bom, na verdade, a minha formação é em psicologia. Mas no curso de psicologia eu já formei uma banda lá com os meus amigos de curso. E aí já entendi que o palco não era o meu lugar. E aí, depois de formada, comecei a trabalhar com a minha companheira, que é uma artista da música. Fui acompanhando a trajetória dela e me interessei por essa produção, por fazer por trás dos palcos. E aí o meu aprendizado foi na prática mesmo. Depois eu comecei a fazer os cursos, que não eram tão fáceis de encontrar. Então, principalmente ali na época da pandemia, que foi a oportunidade de aprender via EAD, cursos online. Aí eu aproveitei essa oportunidade. Fiz um curso de música e negócio, music business. E aí depois já engatei, fiz o de AIR na indústria fonográfica. Fiz de copyright, que é mais voltado para o direito autoral. E aí sempre que tem alguma oportunidade, vou fazendo um curso para me especializar na área. Faz quanto tempo, Lari, que você está nessa vida aí? Eu comecei acompanhando a Carola no ano de 2016. E aí os cursos eu comecei a fazer ali em 2019 e 2020. Bacana. E você, Nath? Faz trajetória. Bom, eu sou formada em História, tenho mestrado na linha de Fronteiras, Identidades e Culturas pelo Programa de Pós-Graduação em História na Universidade Federal de Mato Grosso. E fui dançarina profissional do Grupo Folclórico Flor Ribeirinha. Nossa! E também da Companhia de Danças Árabes e Oriental Natasha Said, né? Então, o meu percurso na produção cultural, ele foi muito fluido, porque eu sempre soube o que eu não queria. Que no caso, para a graduação em História aqui em Mato Grosso, que é licenciatura, eu não queria lecionar. E eu queria abraçar todas as oportunidades que me viessem na área da história que não fosse sala de aula. E aí, com a dança, eu tive essa acessibilidade de encontro com a produção cultural, porque eu não me satisfazia só dançando, confesso. Eu era muito curiosa para poder entender também o por detrás da coxia, né? Como se organiza a concepção de um espetáculo, a logística, toda a produção que envolvia. E quando eu me vi, eu já estava trabalhando, mais que dançando também com a produção cultural, né? E foi um caminho que foi acontecendo, assim, porque eu também fui buscando conhecimento. Na graduação mesmo, eu sempre busquei fazer estágios, tá? Em projetos de pesquisas que visavam o setor cultural, que era na área cultural, tanto em espaços museológicos, né? Em museus da nossa cidade, que eu estagiei em alguns no percurso, como em projetos também. Que bacana. Muito bom. E me diz uma coisa, eu queria, já que você está falando sobre essa questão de estar por trás, né? De todo esse trabalho por trás do palco mesmo, como que a gestão e o planejamento cultural, eles influenciam a sustentabilidade de um projeto? Em absolutamente tudo, ao meu ver, né? É ter uma boa gestão, uma boa organização dessa gestão e de um planejamento estratégico de um projeto, faz de fato com que o projeto, a longo prazo, ele tenha uma sustentabilidade maior, né? E ele se compromete também muito mais de entrega para o social. Então, ter um projeto que tenha ali uma excelente apresentação, porque nessa apresentação é no contexto da escrita de um projeto, que a gente planeja todo ele, e que a gente também submete a editais de fomentos de cultura, a emendas parlamentares, né? A gente busca recursos para o financiamento desse projeto, é fundamental. Então, uma boa apresentação, metas e objetivos muito bem traçados daquele projeto, né? De como que a gente vai alcançar esses objetivos no projeto. Ter ali também um planejamento orçamentário do projeto, que é muito importante para a gente definir os gastos que a gente vai ter no projeto, né? E a gente tem em mente também até o que cabe a nós, né? O que a gente consegue fazer com aquele recurso destinado. É muito importante também, e pesa muito para um projeto, ter um breve currículo da equipe que vai estar trabalhando, né? Com você ali nesse projeto, porque um projeto, ele é um projeto coletivo. Um projeto não se faz sozinho, né? Tem toda uma equipe constituindo e planejando junto. E, para além disso também, toda uma estrutura de prazo desse projeto, né? Em quanto tempo ele vai acontecer, né? De pré-produção, produção e pós-produção do projeto. Então, isso é fundamental para a gente ter um bom planejamento de um projeto. Para a gente depois também conseguir ter um maior suporte financeiro, de financiamento mesmo, de conseguir ter mais pessoas que queiram comprar a ideia daquele projeto, né? E com comprometimento social também é aí. Porque a gente mostra que é um projeto que ele é executável, que é um projeto que se faz necessário, que socialmente entrega. e faz com que as pessoas, os fornecedores que tenham interesse, abracem junto com a gente esse projeto. E a gestão, nada mais é que a gente se comprometer a organizar tudo isso, a monitorar todas as etapas desse planejamento que foi feito lá atrás, com os recursos, né? Com todo o cronograma de execução do projeto. E aí, você está falando do planejamento e de gestão de um projeto, principalmente para buscar um financiamento, para buscar um recurso, né? Para poder realizar realmente esse projeto. Como é que é o mercado aqui? Como é que funciona isso? É muito difícil de se viabilizar projetos culturais? É necessário, como você mesmo falou, buscar emendas, buscar financiamentos públicos e privados? Como é que funciona esse mercado aqui em Mato Grosso? Quem das duas quer responder? Posso responder. O mercado musical, a nossa realidade hoje não é muito boa. Assim, já foi pior. A gente está caminhando para maiores investimentos. Então, a nossa maior dificuldade sempre é a captação de recursos para realizar os projetos, né? Hoje eu trabalho com alguns artistas, a gente gerencia a carreira deles, e a nossa maior dificuldade sempre é essa. Como a gente faz uma carreira sustentável, né? Porque você tem que gravar um CD, você tem que viabilizar um videoclipe. Muitas vezes, artistas que estão em início de carreira e que não têm como ter um recurso. Hoje a gente não trabalha com essa questão do empresariado para a música, né? Então, eles fazem a própria gestão do seu trabalho. Então, é difícil você ter um dinheiro em caixa para fazer esses investimentos. Então, a gente, pelo menos com os artistas que eu trabalho, a nossa prioridade é trabalhar com captação de recurso para fazer esses projetos na música. Sejam eles via edital, via emenda ou dentro dos seus próprios fazeres, né? Captação assim, ah, hoje eu vou fazer um evento e parte desse evento vai para o meu caixa para poder investir nesse projeto, né? Então, assim, na nossa realidade hoje, no mercado da música, tem muita gente produzindo. Isso é ótimo, mas também aumenta a concorrência pelas captações, né? Exato. Então, assim, mas eu acho que, como eu disse, já foi pior. Hoje em dia a gente tem o SESC, o SEBRAE, a Secretaria de Cultura do Estado, muito empenhados em investir na cultura, não só na música, mas na cultura. Então, a gente tem visto editais vindo do governo federal também, né? Que viabilizam muitos projetos desses artistas que estão aí cheios de ideias para botar no mundo. Lara, e quais são as habilidades fundamentais que você acha que alguém que quer entrar na produção e gestão cultural precisa ter ou talvez desenvolver, né? Ó, por mim, eu acho que é curiosidade e organização, né? Eu acho que quando a pessoa, tipo assim, vê algum espetáculo artístico, algum filme e já se interessa por trás, assim, de como aquela coisa aconteceu, já mostra um caminho aí que pode se desenvolver. Só que dentro da produção é preciso ter organização, né? Então, assim, muitas vezes a gente tem as melhores intenções, mas se a gente não conseguir se organizar para fazer esse planejamento, entender que tudo é processo, né? Planeja, executa, muitas vezes presta conta. Então, acho que essas são as principais habilidades. Pra mim, eu acho que além dessas, que são fundamentais, né? Eu acho que a comunicação também é fundamental a gente ter uma boa comunicação, um bom relacionamento. E são habilidades que a gente vai construindo também. Eu falo por mim porque eu sou uma pessoa que era extremamente tímida e hoje eu consigo me comunicar muito bem, sabe? Mas é porque eu fui construindo ao longo da minha carreira, da minha jornada, né? No mercado de trabalho. E fui construindo isso, sabe? Essa imagem que eu quero pra mim. Eu quero me comunicar melhor com as pessoas. Eu quero poder chegar numa secretaria de cultura, sentar junto com um secretário adjunto e poder conversar com ele abertamente sobre um projeto que eu viso pro Estado, né? Enfim, então nesse sentido eu acho que a comunicação também ela é fundamental. E a gente pode, eu sou exemplo vivo disso. Que a gente pode criar técnicas e desenvolver a comunicação. Quero aproveitar que você tá falando e eu quero que você me conte como foi a experiência de trabalhar com grandes projetos como o Flor Ribeirinha e o Museu de Arte Sacra. Como que foi isso? Gente, eu acho que por si só a história, né? O curso de história, a formação em história, ela já nos dá um olhar muito crítico sobre o mercado cultural, né? Sobre o social. Mas a minha inserção no mercado de trabalho, através do Museu de Arte Sacra, que lá eu fui gerente do educativo e de projetos especiais do museu, já ir com o Flor Ribeirinha, né? Que lá a gente tem a Associação Cultural e o Grupo Folclórico Flor Ribeirinha, foi muito importante pra eu entender muito bem os nichos de mercado que eu tava ali lidando, né? Porque no Museu de Arte Sacra eu tava num espaço museológico, onde o meio de captação de recursos já se tinha acontecido. Então, eu entrei num museu e todo o planejamento estratégico, do educativo, dos projetos que a gente ia desenvolver nesse museu, ele já estava ali, alinhado, e eu já tinha um recurso financeiro pra poder aplicar. Eu só tinha que saber controlar esses gastos. Diferente do Grupo Folclórico Flor Ribeirinha, da Associação, que lá, como eu tava falando, é distinto. O Grupo Folclórico já caminha por si só, né? Tem aí um reconhecimento internacional. E a Associação Cultural Flor Ribeirinha, a gente precisa captar recursos e emendas pra poder fazer com que esses projetos acontecessem dentro do ponto de cultura, que é o Quintal da Domingas. Então, lá, de fato, foi um divisor de águas na minha profissão. Lá, eu consegui, deixei de lado a Natália, artista, e fui, de fato, pra produção. Muitas vezes, fui à frente junto com a Avner, que me ensinou muito sobre captação de recursos, sobre emenda parlamentar, na prática mesmo, de vamos fazer aqui, vamos construir isso. Então, lá é diferente. Porque lá, a gente precisava dos editais de fomento à cultura, de incentivo, pra gente fazer com que esses projetos saíssem desse planejamento, do papel, sabe? E que, de fato, acontecessem ali na comunidade. Legal. Gente, vocês estavam comentando lá, e estavam falando sobre a questão de gerenciamento de carreiras, né? E aí, vocês falando como é um perrengue mesmo você conseguir captar. Ainda é, né? Aqui em Mato Grosso, ainda é um mercado, eu imagino, tá? Não sei se você acerta, mas um mercado muito pequeno ainda, né? Muito restrito. Eu fico imaginando que seja muito difícil de você sobreviver de cultura ainda, né? É uma batalha diária, né? E aí, penso ainda em relação aos preconceitos que existem com as pessoas que trabalham com cultura, com música, com arte, de uma forma geral, né? Isso existe muito ainda? Como é que vocês veem essa questão? Ah, existe. Existe, principalmente, assim, com os artistas da música que eu trabalho, eles sempre relatam, né? Sempre tem aquela pergunta, tá? Você trabalha com o quê? Com música? Não, mas você faz o quê? Ainda é recorrente, assim, né? E hoje eu trabalho com artistas que vivem da música, exclusivamente, assim. Claro que eles trabalham em diversos projetos diferentes, né? Apesar da prioridade deles ser o trabalho autoral, que eles seguem uma carreira ali, a gente tem que conciliar com outros projetos justamente por conta disso, para poder viver de uma forma sustentável com a música, né? Mas eu acho que, assim, ainda a gente passa por essas situações de preconceito. Eu trabalho com muitas mulheres no mercado da música que também têm essa questão do preconceito, né? Às vezes a gente lida com equipe técnica, alguma coisa assim, que acha que a artista que está há 20 anos na carreira não sabe qual o nome do cabo, do que precisa, sabe? Então, infelizmente, eu acho, assim, que ainda é muito presente no nosso dia a dia. E você estava falando, Larissa, sobre a questão do trabalho autoral, né? Que os artistas trabalham, fazem o seu trabalho autoral, mas, ao mesmo tempo, tem que fazer um monte de outras coisas ali porque não tem como sobreviver ainda disso, né? Isso. A gente conhece alguns festivais, poucos ainda, que dão abertura para esse trabalho autoral. Como é que funciona? Você já fez um festival? Conta um pouquinho como é que foi, e quais foram as dificuldades e como é que é essa questão do trabalho autoral hoje em Mato Grosso, na música. Hoje, por exemplo, eu acho que a gente está, assim, num movimento muito fértil do trabalho autoral. Muito artista querendo produzir suas criações. E aí a gente tem que fazer projetos, né? Encontrar palcos, encontrar meios de viabilizar isso, né? Eu realizei a primeira Feira da Música de Mato Grosso. Isso foi muito inspirado, na época que eu fazia psicologia ainda, eu fazia uma pose em São Paulo. E aí, como eu já gastava muito para estar lá, eu procurava alguns eventos, assim, gratuitos. E aí eu passei no Centro Cultural São Paulo e estava acontecendo a Semana Internacional da Música lá. Isso foi em 2015, 2016. E aí eu caí lá e falei assim, gente, eu não sei o que está acontecendo aqui, mas isso aqui é incrível, assim, e era um evento que a gente tinha rodada de negócios acontecendo, então os artistas sentavam com os produtores de música. A gente tinha showcases, que eram shows curtinhos, né? Onde os produtores estavam assistindo para se interessar a contratar e tal. Palestras, formações. E eu liguei, assim, para a Carola e falei assim, ó, está acontecendo uma coisa aqui, eu não sei, nunca ouvi falar, mas você precisa conhecer e precisa vir nas próximas edições. A partir desse momento, a gente começou aí sempre que a gente conseguia, né? Era um evento anual. Então, eu... No começo, a minha intenção é, como eu vivia cercada por amigos da música, né? A minha intenção era, eu sempre falava, gente, vocês têm que ir lá para entender o que é. Eu não imaginava fazer esse evento aqui. E aí, né, comecei a trabalhar na música e tal, foi amadurecimento até que eu consegui viabilizar esse evento aqui. Claro que foi uma experiência muito menor do que é, né? Lá, um evento internacional. Mas a gente conseguiu reproduzir algumas ações muito importantes, como essa prática de fazer a rodada de negócio. Então, a gente fez o evento, trouxe, se eu não me engano, foi uns oito produtores. A gente teve produtor de Belém, de São Paulo, Brasília, Recife. Então, para conhecer o trabalho do pessoal que estava, né, que está produzindo aqui. E esse é o grande objetivo. Principalmente para quem está trabalhando com os seus trabalhos criativos autorais, né? Porque esse mercado corresponde a isso, né? E essa parte do mercado da música, assim, as feiras de música estão interessadas nisso, no que os artistas estão construindo, estão trabalhando as suas obras originais. E aí, a gente faz um chamamento, esses artistas se inscrevem. Claro que a gente tem alguns requisitos, né? Eles já terem alguns lançamentos, assim. Isso pensando não como forma de restringir a participação dos artistas, mas porque é um mercado, é um evento pensado para que eles consigam disparar os seus trabalhos para o mercado. Então, acaba que o mercado requer isso, né? Que, por exemplo, para o artista circular em um festival, que ele já tem algum repertório. Então, isso serve também para a gente... Para quem não consegue se inscrever ainda, vai amadurecer, vai ver o que precisa e no próximo evento vai realizar. Então, a gente faz um chamamento, a gente teve os shows curtinhos, teve as rodadas de negócio, teve mostras de videoclipes. Então, esses produtores que vieram de fora puderam conhecer o que está sendo produzido aqui no Mato Grosso. Eu acho que esse evento, assim, da parte da agência que eu trabalho, que é a Lambuza Musical, eu acho que é uma grande contribuição que a gente faz para a cena, porque a gente não dá conta de trabalhar com muitos artistas. Muitos artistas, às vezes, procuram a gente para gerenciar a carreira e a gente, às vezes, não dá conta. E quando vai ter a próxima edição? Então, a gente fez em 2023. Em 2024, eu tive esse problema da captação, eu não consegui. E agora eu já consegui aprovar. Foi aprovado na Lei Paulo Gustavo, ali da Secretaria do Estado. Então, o ano que vem já vai ter. Acho que a gente vai realizar ali entre abril e maio. Bacana. Que legal. Como que vocês acham que a profissionalização do setor tem transformado a maneira como os projetos culturais são percebidos pelo público e pelas instituições? Olha, eu acho que a profissionalização do setor é fundamental. Eu acho que é muito importante a gente se profissionalizar cada vez mais porque quando a gente tem um projeto muito bem planejado, muito bem estruturado e quando a gente consegue ali captar o recurso, apresentar, tem ali no projeto todo o relatório final de prestação de contas, esse tipo de profissionalização nos projetos culturais fazem com que a gente tenha ainda mais apoio financeiro. Que a gente consiga captar recursos para novas edições, por exemplo, para próximos eventos. Então, é necessário. Eu vejo que é muito importante a profissionalização. E aí, a minha pergunta é a seguinte. Como? Como se profissionalizar? Porque está tudo bem. Eu tenho uma banda. Eu e minhas amigas temos uma banda. A gente toca. A gente acha que a gente é super legal. E aí? Como é que a gente vai chegar nesse ponto de ser profissionais, a ponto de ter um gerenciamento, conseguir captar recursos? O que é que essas pessoas que curtem música, que curtem outros projetos culturais, precisam fazer para serem consideradas profissionais? Então, quando eu comecei a trabalhar com a Carola, eu não tinha muita experiência na produção. Então, a gente se baseou assim. Quais são os artistas que você admira, que tenha uma carreira que esteja próximo do que você quer alcançar? E aí, se você não tem um curso ou alguma coisa que você saiba que você possa se profissionalizar para fazer produção e gerir sua própria carreira, dá para você olhar para essas carreiras e ver o desenvolvimento delas. Então, assim, sei lá, uma das artistas que ela tinha como referência era a Céu, a Anelisa Assunção, que são artistas da 9MPB hoje. Então, eu olhava e falava assim, ah, tá, gravaram um CD com tantas músicas, aí gravou um clipe, aí começou a fazer show, aí você vai olhando para essas carreiras e minimamente você vai entendendo o percurso que você tem que fazer, para pelo menos entrar no mercado. Aí, como você vai conseguir captar para poder você gerar, criar os seus CDs, os seus produtos, aí que você vai em busca de parcerias. Muitas vezes você vai, se você tem condições, procurar uma produtora que possa fazer isso. Se não, aí hoje em dia a gente já tem muitos cursos, assim, de produção, para poder escrever o projeto direto para o edital, assim. A gente estava numa fase que foi muito ali perto da pandemia, que tinha muitos cursos, assim, falando para o artista que ele deveria ser tudo, sabe? Então, assim, ah, você está começando, você precisa minimamente mexer no canva para fazer suas próprias artes. E, assim, eu fiquei esgotada, porque na época eu também estava me formando para trabalhar com os artistas e eu ficava, gente, não é possível que a gente tenha que fazer tudo, sabe? Não é possível, porque isso enfraquece a criação artística, né? Então, assim, se você tem que fazer tudo, a hora que você vai criar, você está esgotado, né? Então, assim, no começo, talvez você tenha uma ideia de um pouco, né? Um pouquinho de cada coisa, ou ao menos ter uma parceria com um designer, com alguém que vai, né, construir junto com você, mas é essencial a gente chegar nesse lugar de saber precificar para a gente poder entender que a gente precisa trabalhar com outros profissionais e faz parte. Isso que vai fazer com que o seu, a sua profissão, o seu trabalho, o seu produto se enriqueça, porque, né, quanto mais gente, mais olhares, mais contribuição, enriquece o trabalho, né? Então, hoje eu acho que está bem mais fácil de acessar cursos, assim. Por exemplo, esse curso que eu fiz de Music Business, hoje ele é disponível online, né? Aqui no Mato Grosso a gente tinha muita dificuldade de sair. Então, tem esses cursos também, curso de carreira na música, ou seja, para direito autoral, às vezes, cursos mais específicos. Então, às vezes, também, se você não conseguir, muita gente, se você não consegue alguém, pagar alguém para produzir, talvez fazer um curso para entender mesmo esse caminho a ser traçado, né? E aí o artista vai acabar se descobrindo um produtor também. Exato. E hoje em dia também, com as produtoras locais, e eu estou falando também por mim, tem vários meios também da gente realizar uma elaboração de projeto, entregar para aquele artista, fazer com que seja aprovado, conseguir captar recurso, e depois ir pagando de outras formas, parcelados, enfim. Hoje tem várias formas de meios de pagamento para uma elaboração de projeto cultural. Então, hoje também é mais acessível nesse sentido de conversar com uma produtora, de pensar, idealizar os planos, né? E a gente pensar em escrever isso, elaborar isso, construir junto isso, de alguma forma. Bacana, gente. E aí a gente está falando sobre o que a Lívia perguntou antes, era justamente isso, como que eles são recebidos hoje em dia? Porque a gente precisa o quê? A gente precisa de grana para produzir nossos projetos, né? Vocês estão percebendo que as empresas, que o poder público, você falou, você citou que tem algumas instituições, como o SESC, por exemplo, que apoia a cultura de uma forma geral. Mas vocês acham que as empresas privadas também estão apoiando mais? Existe mais esse olhar para a cultura? Está sendo mais interessante isso? Ou ainda tem uma grande dificuldade? Eu acho que as empresas estão mais abertas, assim. Eu acho que elas estão entendendo também o seu papel, né? E também tem essa coisa do marketing envolvido com a música, né? Com os eventos. Então, eu acho que elas estão mais abertas. Na primeira Feira da Música que eu fiz, o meu recurso não era grande. Então, eu tive que procurar, né? Também apoio no privado. Eu consegui apoio com o Cicred, por exemplo, né? Então, eu acho que... E depois eu vi que o Cicred também patrocinou outros, os eventos, festivais. Então, eu acho que o nosso desafio é... Nesse primeiro evento da Feira da Música, eu trouxe a diretora de marketing da Louvada pra fazer uma palestra. Foi ela e acho que teve a Dani Paula da Assembleia junto, que eram as duas visões, né? A visão do privado e do público. Pra falar um pouco do que eles esperavam que o artista levasse pra eles. Porque é isso, assim. Eu, quando vou atrás de captação, eu tenho dificuldade de pensar, putz, o que eu vou falar pra essa empresa? O que eu preciso? E aí eu fui desenvolvendo, né? Estudando e desenvolvendo. Então, eu precisava trazer essa pessoa pra falar pros artistas ali, ó, chega mais ou menos assim que aí eu vou, né? Então, é isso também. O nosso desafio é não procurar também qualquer empresa privada. A gente precisa entender o tipo de projeto que a gente tá trabalhando. Se tem conexão também, né? Com o que a empresa... A cultura da empresa. É, por exemplo, a Louvada, a gente fez essa parceria na Feira da Música, mas, por exemplo, às vezes ela trabalha mais com estilo de rock. Agora ela tá até indo pro pagode, tá fazendo uns eventos assim. Então, assim, era difícil se eu fosse, de repente, com outro projeto que não tem afinidade, eu conseguir. Às vezes, você pode ter um poder, né, de convencimento ou uma criatividade ali de apresentar um trabalho tão genuíno que você consiga. Mas é legal também ter essa já prévia, assim, essa... Ah, o que é a empresa do trabalho? O que eu posso ir com ela? Mas, assim, algumas estão abertas. É claro que eu não acho que todas, mas, assim, eu acho que a gente precisa saber e se comunicar com quais são as que estão abertas a essa recepção, né? Você acha que isso com os outros projetos também, Nath, não só na música? Sim, com os outros projetos também. Eu vejo como a Lari também. Tem algumas empresas, inclusive, as maiores, né, como a André Lúcia Amagi, que já trabalha um braço social da Amagi. Então, tem algumas empresas que elas já estão se moldando a Cicred mesmo, né? Elas têm financiado alguns festivais, como agora o Baguncinha. Eles têm, inclusive, um edital onde você pode colocar os projetos lá. Então, eu acho que vai muito também da cultura da empresa, né? Do que a empresa, ela está ali buscando financiar, né? O que ela está buscando patrocinar, mas hoje o Flor Ribeirinha tem mais de seis patrocinadores, né? Para além do grupo folclórico Flor Ribeirinha, falo da associação. do ISG também fazendo muito isso, né? De investir nessa... E de buscar mesmo, de apresentar ali para aquela empresa, né, o trabalho. E as empresas, elas fornecem o que podem dentro daquilo também que cabe para o Flor Ribeirinha. No Flor Ribeirinha tem a Bravos, que é a patrocinadora também. A Bravos é de bike indoor. Então, eles patrocinam o Flor Ribeirinha com a... o acesso gratuito dos dançarinos lá. E isso... Perfeito. É perfeito, né? A gente, como dançarino, precisa de condicionamento físico. Sim. Então, tem a Boritec também que está patrocinando, né? Tem algumas academias que patrocinam. Tem uma lá e o Resort hoje que patrocina também. Então, cada um ali dá esse apoio da forma que pode também oferecer um apoio, né? Então, isso é muito bacana. A gente tem visto essa abertura também. Normalmente, nos projetos de música, a gente encontra mais dificuldade porque, às vezes, eles são vistos de forma individual, né? Ah, é um artista da música que quer gravar um CD. E, normalmente, as empresas estão interessadas em entender também essa parte mais social ou essa parte que envolve o público, né? Principalmente, a gente está ali quando a gente vai dialogar com a empresa com a parte de marketing, né? Então, assim, acho que fica um desafio também para esses projetos da música que são vistos mais como se fossem individuais de pensar realmente em como que vai ser a entrega para o público, quais são as ações que podem ser feitas que consiga colocar essa empresa também dentro ali do projeto. Como que vocês têm percebido a evolução musical e cultural aqui no nosso estado, em Mato Grosso? Eu acho, assim, eu sempre vou falar pensando em música, que é o meio que eu estou vendo mais, assim. Então, eu acho que aqui a gente tem picos e vales, assim, sabe? Então, tipo, na minha adolescência, eu acho que estava enfervecendo, assim, a cena. Tinha os festivais, né? O meu irmão, que hoje trabalha com comunicação, é da música também, então, eu acompanhei muito. Eu acho que a cena autoral também estava produzindo muito. Ali na minha adolescência, a gente estava falando o quê? De Vanguard, Macaco Bong, bandas que se despontaram. E aconteceu, tiveram várias coisas acontecendo, depois a gente sentiu que deu uma esfriada, assim, sabe? Que, bom, já não tinha festivais, já não conseguiam ter sua segunda edição. Fazia e não conseguia, né? Seja captação, não sei quais eram os maiores desafios. Mas agora, eu acho que a gente está de novo num momento de pico, assim, tanto de produção artística, né? Que o pessoal está criando, como do ecossistema da música, assim, né? Então, a gente está vendo que os artistas estão criando, mas tem os produtores fazendo festivais, né? A gente fazendo feira da música, eventos. A gente tem uma dificuldade ainda com as casas noturnas, casas de shows, que, eu acho que, não sei se foi, assim, uma realidade pós-pandemia, elas diminuíram de quantidade. Então, assim, a gente tem poucos palcos para esses artistas circularem. E o horário também, né? Também. O horário pós-pandêmico também. A maioria das casas hoje é até uma hora da manhã. Ah, é verdade. Então, até o horário... Para a gente que é jovem, sem horas, eu acho maravilhoso. Meia-noite eu estou voltando para casa dormindo. Eu acho maravilhoso também. Mas, realmente, teve isso também. E eu acho que, para alguns grupos também, aí eu falo da dança, teve uma ascensão aí, nacional e internacional, né? A gente, principalmente, os grupos da cultura popular, né? De danças, né? Siriri, né? Principalmente, a gente vê aí o Flor Ribeirinha, que é um percussor nessa área. Tem o Flor da Talaia, que recentemente fez uma turnê internacional também. E aí, a gente tem também o Flor do Campo e outros grupos que estão saindo aqui do estado de Mato Grosso para se apresentar em feiras, convenções, congressos e outros eventos muito importantes, inclusive da dança, né? Como o Festival de Joinville. Então, isso para a gente é muito significativo também. Eu vejo muito essa evolução, principalmente para a dança popular, né? Para uma cultura que advém de uma origem periférica, né? A gente trilhar esse caminho é muito bonito. E eu me orgulho muito. Nath, eu só queria fazer uma observação. a Lari falou de festivais e eu lembrei do Festival de Choro, né? Que a gente executa já na 34ª. Fala para a gente sobre esse festival, o incentivo para esse gênero, né? Gente, o Festival de Choro, eu acho que é um dos festivais que a gente agora está com vários festivais. A gente tem o Festival Baguncinha, a Feira de Música, tem o Vambora, que infelizmente esse ano, por exemplo, não ocorreu por conta dos recursos financeiros. Tem os festivais de rock. Tem o Festival de Rock que está... Teve o de reggae esse ano. É verdade. E a gente tem o Festival de Choro que é promovido pelo Sistema Comércio de Mato Grosso, que é, assim, eu acho que a nível nacional é um festival muito significativo para o gênero musical, que é genuinamente brasileiro, que é o Choro. E isso não só promove, como potencializa os artistas aqui da região, como também esse ano, assim, foi uma edição que foi o segundo ano que eu estava ali alinhada à produção, né, junto com a equipe do Sesc, e foi o segundo ano que eu participei desse movimento, né, e para mim é muito importante esse festival. A gente tem, assim, uma formação de plateia e o Sesc, ele promove isso muito bem, assim, sabe, de trazer essa formação de plateia para um gênero que, né, é instrumental, um gênero que é mais difícil da gente ouvir no dia a dia, né, de ouvir em bares noturnos e em outros lugares, e isso potencializou o ponto, o Festival de Choro, que os artistas estão com projetos, né, a partir do Festival de Choro, a gente tem aí o Choro Delas agora, isso, que foi o encontro das Mulheres Mato Grossenses do Choro e que resultou aí agora em uma nova formação desse gênero, então é muito significativo, sem contar que hoje nós estamos falando de um patrimônio, né, o Choro foi reconhecido como, esse ano, foi reconhecido como patrimônio nacional, né, então é muito importante que a gente faça esse repasse, que a gente continue preservando esse gênero musical, né, e eu aprendi a gostar de Choro executando o Festival de Choro do Sesc Mato Grosso, né, na parte da produção. Lari, você foi a produtora da... Foi, das meninas, né, das meninas. Elas, elas reuniram, são de duas formações, né, então eram as meninas da Bione, que já tem ali 20 anos, não, 10 anos, né, de... Foi 20 anos. Foi 20. Nossa, porque olharam aqueles rostinhos ali. E aí, elas já tinham se encontrado uma vez com as meninas que fazem parte do coletivo de Goreste, lá da Xaraes, na comemoração de 20 anos, então, do aniversário delas. Aí, o Bione teve uma... Tá em pausa, né, porque algumas começaram a dar aula e tal, e aí, as meninas são apaixonadas pelo Choro. E aí, com o Festival de Choro, elas se realizaram, foi uma apresentação linda, e aí, agora já constituíram o grupo, agora a gente teve apresentando ali na Casa Cor, elas fizeram a apresentação. eu achei muito fina. aqui no FESC, né, Nath? Outra coisa legal também que traz artistas de fora pra fazer capacitação, troca, intercâmbio, E que é muito importante, né? Nossa, elas adoraram conhecer o pessoal, não é? A gente trouxe esse ano, e assim, também, eu acho que, eu não sei as outras edições que eu não estava presente, mas foi uma das edições que a gente mais conseguiu trazer artistas de outro estado também pra fazer essa troca, né? Então, nós trouxemos dois workshops, que foi com o Silvério Pontes, uma referência, né? Ele, inclusive, A gente entrevistou ele aqui, inclusive. Foi instrumentista do Tim Maia. Gente, eu fiquei assim, quando eu fiquei sabendo. E o Rogério Caetano, que já é figurinha carimbada dos Sete Cordas, assim, todo mundo conhece o Rogério Caetano. E foi muito bacana ter essa troca com os músicos aqui da região. Eu tenho certeza que o pessoal saiu muito, assim, realizado daqui, das programações que foram realizadas, das capacitações, né? Dessa troca, a gente conseguiu trazer também o presidente do Clube do Choro de Brasília, que é também o fundador da Escola Brasileira de Choro, Rafael Rabelo, a única escola de choro no Brasil. Então, foi muito bacana a gente trazer essa figura icônica. Ele foi muito importante pra gente conseguir realizar esse movimento aqui, né? Que legal. E vida longa ao choro, vida longa ao festival de choro do Sete. É isso. Claro, você estava falando sobre a questão de gerenciamento de carreira, de empresariar, que você falou que não tem braço pra tanta coisa, né? Não dá pra fazer tanto assim. E aí, a gente também estava conversando sobre essa questão de, ah, chegou uma hora que parecia que tinha que fazer tudo sozinho, né? E vamos pedir ajuda, vamos, né? Tentar dividir um pouco as tarefas aí. E aí, eu queria entender porque existe uma mudança na cena musical do fazer sozinho, né? De anos pra cá, as pessoas gravam suas próprias coisas, fazem os vídeos caseiros que seja, e jogam no YouTube, jogam no TikTok da vida e vai embora, né? Como é que vocês veem esse cenário, esse mercado da produção, de gestor cultural, como é que vocês veem isso daqui pra frente? Qual que é o papel dessas pessoas no mercado? Olha, eu acho muito importante que a gente consiga, quanto mais ter produtores, gestores culturais pra dar conta também de alinhar com os artistas da cena daqui, porque o pessoal tá produzindo muito, então, acho que vai fazer falta se não tiver, assim, sabe? Pra gente poder potencializar essas carreiras mesmo. Porque é isso, eu acho que o começo faz parte da gente fazer sozinho mesmo, né? Seja por falta de recurso ou, às vezes, o artista tem uma identidade, um conceito que ele quer mesmo desenvolver da forma dele, ele vai fazer as coisas todas sozinho. Só que conforme vai aumentando o fluxo de trabalho, você não dá conta, simplesmente você não dá conta, é isso, né? Por exemplo, eu comecei trabalhando sozinha, e aí hoje a gente tem a lambuza musical, com colaboradores, com, às vezes, com, a gente também tem pessoas que não são da lambuza, mas que são de outros coletivos com que a gente se soma, a gente é muito parceiro, por exemplo, do coletivo de audiovisual Cori Terê, os primeiros clipes que a gente, quando a primeira vez que a gente gravou um clipe, para mim foi surreal, assim, sabe? Imaginava que ia ser o câmera na mão, quando eu fui ver, tinha 20 pessoas dentro do set. Iluminação, né? É, e poder fazer isso, descobrir tantas pessoas, né? Por trás de uma obra, assim, é incrível. E aí, então, a gente amplia, às vezes, a gente não dá conta, mas o gestor, o produtor, vai conseguir fazer isso com o artista. Olha, a gente vai gravar o seu álbum, e a gente não precisa fazer tudo sozinho. A gente pode, de repente, dessa vez, experimentar um produtor musical que vai dar uma outra cara, sabe? É legal isso, porque eu lembro quando a gente foi gravar o primeiro álbum da Carola, e a gente gravou com o Gustavo Ruiz, que é irmão da Tulipa, produtor, produtor do álbum da Lineker, e quando ele chegou aqui, que ele viu a obra dela, assim, ele falou assim, nossa, sua obra é muito regional. E aí, a gente, não, quase não tinha nada de cururu, de ciriri, a gente não entendeu, ele não, tinha uma música que era o forró, tinha o, o reggae e tal, e ele quis dizer isso. E aí, eu entendi, sabe, olhando para os outros artistas, ou que eu trabalho, ou que eu conheço, que são amigos, a maioria dos músicos daqui, eles se desenvolvem no barzinho, sabe? Então, assim, o bar hoje aqui, é isso, né? A gente pede a diversidade musical brasileira, e os artistas fazem de tudo e tal. E isso, na hora de fazer as suas próprias músicas, também é muito presente. E aí, assim, às vezes você trabalhar com um produtor musical que tem um outro olhar, às vezes que tem também o olhar do mercado, sabe? Pode contribuir para a obra para você alcançar outros lugares, assim, sabe? Então, estou falando de produtor musical, mas a gente, quando vai gravar o álbum, tem o design, o ilustrador da capa. Então, acho que o gestor cultural ajuda, e o produtor, né? O gestor de carreira, ajuda o artista a fazer isso. Normalmente, a gente, eu chego com os artistas e falo assim, olha, me fala onde você quer chegar. Vamos tentar ver onde você quer chegar, e vamos começar a traçar daqui, é um longo caminho a ser percorrido, e aí a gente vai produzindo esses trabalhos, pensando nesses tantos profissionais que podem somar com a gente para produzir a obra sonhada, conforme o artista sonha, encontrar os colaboradores que vão fazer essa obra ganhar corpo. Com a Calorosa, por exemplo, que é uma banda que eu trabalho hoje, ela tem uma identidade muito forte, que é uma identidade que trabalha com a sonoridade da nossa região, e ela é uma identidade composta por vários colaboradores, assim, tem o ilustrador, o designer que trabalha com a gente, que é o Hugo Alberto, ele faz parte da banda, assim, sabe? Ele contribuiu muito para essa identidade, então, eu acho que isso é muito legal, assim, quando você consegue também encontrar parceiros que estão afinados com a sua obra, né? E acho que o produtor cultural tem esse desafio, de entender o que o artista quer fazer e encontrar quem vai colaborar para chegar no melhor resultado junto. É verdade. E tem muito, eu imagino que as pessoas mais jovens pensem o seguinte, essa geração TikTok, essa geração, o YouTube já é velho, né? Já. É coisa de pessoa de meia idade, essa geração de TikTok, eu fico pensando as pessoas que estão nos ouvindo, nos vendo em casa, pensando nessa situação, bom, eu toco meu violão, eu canto bem pra caramba, se eu postar um vídeo no TikTok, eu vou viralizar, eu vou fazer sucesso, eu vou... Não é bem assim, né? Não é tão simples assim, né? Porque tem, porque alguns artistas, famosos, começaram assim, né? Mas assim, não sustentaram sozinhos isso, não é? Não é isso que você acabou de falar? E o mercado já mudou muito também, né? Às vezes você tem sorte de lançar um hit, né? Alguém, algum influencer pega e acho que é isso, é uma roleta russa, assim, você consegue às vezes fazer e ter sorte de um hit e aí de repente se você consegue ter essa produção, você dá sustentabilidade pra essa carreira. Mas assim, também tem, assim, mudou tanto que eu tenho artistas que trabalham principalmente nas redes sociais e nas plataformas digitais e que vendem muito bem as músicas pra plataformas digitais e que não tem a mesma correspondência em shows. Então, assim, às vezes, assim, a música, né? O tipo de música, o gênero da música é uma música muito consumida pelas plataformas digitais, mas não é uma música de show. E aí já é outro desafio, né? O artista vai ter que descobrir qual é, né? Como carregar esse público pros shows, né? Então, assim, eu acho que é uma... Também é um caminho, esse caminho das redes sociais, assim, dos artistas que estão... que têm muito afinco, que levam, assim, a sério essa questão de produção, mas também pros artistas que não têm, às vezes, tanto desenvolvimento com a linguagem das redes sociais, também é bem possível, sabe? É outro caminho ali de existir. E acho que é isso, a gente vai tendo que se adaptar, né? À contemporaneidade. As novas tecnologias, as novas redes que vêm surgindo. É verdade. É isso mesmo. Que tipo de apoio vocês acham que seria fundamental para que os artistas produzissem arte em Mato Grosso, tivessem mais oportunidade? Eu ainda acredito que ter mais apoio para a captação de recursos, né? Com alguns até mais específicos aqui para Mato Grosso mesmo, né? Ter bem mais. A gente tem, acho que um municipal, né? Que geralmente sai uma vez ao ano, um edital municipal, quando sai. A gente tem o estadual, é o que mais abrange ainda a cultura, né? Mas a gente poderia também ter mais incentivo de empresas mesmo. Mais editais privados, né? Mais editais privados, nesse sentido. Na verdade, esses editais que você está falando aí, hoje em dia, estão vindo via governo federal. todos. E foi, né? Teve agora o Paulo Gustavo e tem a PNAB, né? Que foi a da Aldir Blanc, que vai ter uma certa recorrência, mas a gente não tem uma política de Estado, por exemplo, de investimento, né? A gente, eu acho que a gente tem muitos outros Estados que a gente poderia se inspirar, que tem essa lei do financiamento do ISMS, né? Então, assim, eu acho que isso poderia, acho que na Assembleia foi agora, eles têm algum, um GT lá, tem um setor que está em discussão disso, eu acho que é um caminho que tem que se firmar, porque isso contribuiria muito, assim, a gente tem muitas empresas privadas, né? Que vão financiar via lei Rouanet, por exemplo, a gente também tem essa questão de ter poucos artistas que estão se apropriando do mecanismo da lei Rouanet, e se a gente tiver esse mesmo mecanismo na questão estadual, que dirá municipal, melhor ainda, porque você tem uma captação direta aqui com as empresas daqui, né? Que pode facilitar muito. Flor Ribeirinha mesmo, um exemplo, captou recurso com a lei Rouanet, que aí teve o incentivo de que foi direto com a Energiza, e aí deu super certo. Mas é mais difícil, né? Também fazer essa captação, né? O Sesc é um local, né? Que faz, incentiva bastante, né? Muito. O Sesc realiza isso com muita maestria desde a sua fundação, né? E eu falo disso num cenário nacional e com muita propriedade, porque eu trabalho no Sesc, sou analista de programas sociais do Sesc. Então, o Sesc faz isso muito bem através dos seus projetos culturais, dos projetos que contemplam aqui e incentivam muito os artistas, né? O Sesc eu vejo como uma grande vitrine, uma grande plataforma para esses artistas mostrarem o seu trabalho, né? E, através dessa mostra do trabalho, né? De também receberem, que é um cachê hoje muito bem considerado, assim, no nosso estado, e também de formação de plateia, né? E é para todas as linguagens, assim, né? O Sesc consegue abraçar todas as linguagens, seja as artes visuais, as artes cênicas, as literatura, a música, a produção audiovisual no estado. Então, é um trabalho muito primoroso que o Sesc realiza no Brasil. Minhas, a gente está falando de incentivo, né? De captação de recursos, da importância das empresas privadas também estarem juntas, né? Juntas com os artistas locais. E aí, me veio à cabeça a pergunta de por quê? Porque, muitas vezes, talvez a empresa, talvez o gestor daquela empresa, o diretor, não entenda o porquê eu vou... Por que que eu vou investir num show? Por que é que eu vou investir, né? Num grupo de dança folclórica, né? O porquê desse investimento? Por que é importante investir em cultura? Conseguem falar sobre isso? Ah, eu acredito, assim, a cultura faz parte do nosso dia a dia, né? Então, assim, eu poderia falar aqui dessa parte para os músicos, por exemplo. Eu preciso que as empresas investam, porque é uma sustentabilidade de um ecossistema ali que precisa se dar conta, que às vezes não fecha a conta, né? Então, dessa parte mais econômica ali do próprio artista. Mas a gente está falando, por exemplo, da música, que é uma linguagem que está, assim, presente no dia a dia do ser humano. Por exemplo, às vezes a empresa usa a música para fazer um jingle, para chegar, né? No seu consumidor, né? Então, eu acho que tem isso também. Para além do papel importante da cultura, como formação de sociedade, né? Assim, acho que de cidadania mesmo, de a gente fazer com que o ser humano compreenda, né? As suas próprias manifestações, suas tradições, suas expressões artísticas e tal. Dentro da própria empresa tem essa linha até de marketing, né? De economia mesmo, assim, do que vai trazer de recurso para ele esse projeto, né? Então, por exemplo, eu acredito que essas marcas que estão investindo, por exemplo, nos festivais de música, elas estão passando uma mensagem para o seu público, para os seus clientes, né? Então, também tem essa questão do que você está querendo passar ali, que você está investindo numa realidade, num meio ali de desenvolvimento, de uma, vou falar juventude, mas não é juventude, porque num festival de música a gente tem de criança, né? Pessoas mais velhas envolvidas, a gente está falando de uma vida, né? De um país, de uma cidade que se desenvolve por completo. Então, acho que fala que quando a marca, a empresa, escolhe patrocinar um projeto cultural, ela também tem que estar entendendo isso, assim, que é fazer parte da sociedade, fazer parte do que é sair fora só do produto consumido, né? Do que artísticamente e culturalmente envolve um coletivo também. Exato. E de pertencimento também, né? Que quando algumas marcas como as que hoje apoiam o Flor Ribeirinha, elas estão passando uma mensagem para o seu público de cuiabania, de pertencimento, né? De valorização das raízes. Então, isso é muito significativo e muito importante. É fundamental também, né? Exatamente. Você estava falando, Lari, que as pessoas precisam entender também que um artista não está sozinho, né? Fazendo um show, né? Ou um grupo não é X pessoas fazendo aquele show no palco, né? Existe todo um ecossistema, como você mesmo falou, que envolve aquele projeto, né? Vocês têm ideia de quantas pessoas podem estar envolvidas num projeto? Depende do tamanho do projeto, como é que funciona? Que tipo de profissional? Eu queria que as pessoas entendessem, que vocês explicassem, que tipo de profissionais estão envolvidos? Porque às vezes as pessoas vão, bom, vai estar lá a cantora, um músico, outro músico, outro músico, pronto, acabou. Não, tem muito mais gente por trás disso, né? Trabalhando para que tudo isso saia, né? É, por exemplo, assim, a gente teve o... Depende do trabalho também, né? Se for um clipe, por exemplo. Eu estava no clipe da calorosa. É, vai depender disso, assim, né? Por exemplo, dentro de uma carreira artística da música, a gente tem uma gravação, tem um CD, vai ter o videoclipe, vai ter o show, né? Por exemplo, a Natália citou o videoclipe da calorosa. Eu acho que deu pelo menos umas 40 pessoas envolvidas, porque a gente teve cenas que tinha... Era uma festa, então tinha... A gente chamou os próprios fãs da banda para estar ali, mas assim, tem assistente de câmera, diretor de fotografia, direção, produção, platô, todo mundo ali... Todo mundo ali envolvido para... Porque é assim, a coisa precisa acontecer num determinado tempo. Então, essas pessoas que estão ali, elas estão nessa meta de acontecer, de fazer cada um o seu papel ali para desenvolver aquele trabalho da melhor forma. A gente realizou... Quando a gente faz show para festival, por exemplo, é uma loucura, porque é muito rápido, né? Se é uma banda, entra outra, então eu, enquanto produtora de artista, mas às vezes também faço os eventos, como a Feira da Música, quando eu estou como produtora de artista, eu estou de outro lado. E aí eu converso com os meus colegas que são produtores de festivais e batalho por essa formação também da profissionalização dos músicos. Falo, olha, vocês querem que os artistas desenvolvam grandes shows para os festivais de vocês, mas vocês não estão querendo pagar cachê bom. Então não é bem assim, vamos lá, vamos entender isso, que essa entrega vai estar correspondente também ao valor que você vai disponibilizar. Então, ali com o cachê melhor, o artista vai levar uma equipe técnica que vai dar todo o suporte para ele. No último festival que a gente fez, eu estava produzindo a Bia Trindade e a Lari, a Calorosa. A gente estava sem controlar. Com a Calorosa, a gente fez uma foto, estou pensando aqui, acho que tinha umas 15, 16 pessoas, porque para acelerar o processo de palco do festival, a gente teve pelo menos quatro holds, era um para cada instrumentista ali para fazer a troca do palco, sabe? Então também tem isso, às vezes a gente olha só para o produto artístico em si e não vê tantas pessoas que estão envolvidas nessa produção. Desde a concepção, às vezes, do figurino também, tem a figurinista que está envolvida, tem o técnico de som, tem a produtora, muitas vezes vai um assistente, tem os holds de cada músico. E aí eu quero puxar a brasa para o nosso assado, porque a gente está falando do sistema Ficomércio, que é do comércio, e a gente puxa isso para trás e tem muita gente envolvida do comércio, a loja que vai comprar o tecido, que vai comprar não sei o que, a loja que você vai comprar o equipamento, que você vai comprar o cabo, que você vai... Então assim, gira muita coisa na economia com a cultura também, né? Com certeza. Eu acho que isso é um dos critérios essenciais que a gente tem que levar para a mesa quando a gente vai apresentar um projeto. O giro que é essa economia local, né? O quanto que a execução de um projeto fornece esse movimento econômico. Eu estava no festival de reggae que vocês comentaram e a gente estava falando sobre isso. Olha, a gente estava lá bebendo cerveja lá, a gente estava bebendo cerveja fora, a gente estava bebendo cerveja no bar que estava lá na outra esquina. Entendeu? Então assim, todo aquele entorno do festival também foi aquecido por esse evento, né? E hoje em dia os festivais também, eles já vêm com... Não é só a música que está ali, mas tem vários feirantes, tem uma praça de alimentação, tem ali... Serviço de segurança. Serviço de segurança do festival, de limpeza dos festivais. Então, gira de fato a economia, né? Local da nossa região. Legal, bacana. Bom, gente, infelizmente o nosso tempo está acabando. Entendi. Passa super rápido, né? Passou muito rápido. Passou muito rápido. Passou super rápido, gente, mas infelizmente nós estamos chegando ao fim de uma conversa enriquecedora sobre o mercado musical e cultural em Mato Grosso. Muito obrigada, Larissa e Natália, por compartilharem as suas experiências com a gente, né? E antes de irmos com o pessoal, pode acompanhar o trabalho de vocês e apoiar a cena local. Tem Instagram, tem YouTube, tem Spotify, podem falar agora. No momento eu tenho o Instagram, Natália Ramirez, arroba Natália Ramirez. É, o meu tem um bastante, tem bastante rede social. Tem a rede social da Lambuza Musical, que é a agência que eu cuido, né? Que aí a gente cuida de vários artistas e aí eu vou aproveitar e já vou divulgar esses artistas também. Então, tem o Instagram da Banda Calorosa, tem Carola, Carola com K, Underline Nunes, Paulo Monarco, esses são os artistas que a gente está trabalhando e aí tem o meu Instagram pessoal, que é Sossay Lari. Legal. E para você que está nos ouvindo, lembre-se de seguir o Sistema Comércio de Mato Grosso nas redes sociais. Comente o que achou desse episódio, compartilhe as suas ideias sobre o mercado de música e da cultura e apoie a cena local. Até a próxima, pessoal. Solta o som e valorize a arte e a música produzida em Mato Grosso. Tchau. Tchau.